Tem duas coisas, a primeira é a primeira música que eu vi, isso eu lembro com muita clareza, que foi Aos Pés da Cruz, do Marino Pinto e Zé da Zilda, que o Orlando Silva lançou, mas eu ouvi pelo meu pai cantando, meu pai cantava sempre essa canção, Lavando o Louço, e a memória musical mais longínqua que eu tenho na vida é meu pai cantando Aos Pés da Cruz. Mas o disco, o primeiro disco que eu ouvi foi o primeiro disco que eu pedi para ele me comprar, que é a trilha sonora internacional da novela Sétimo Sentido, que tinha lá Planete Rock do África Bambata, mas não foi por causa do Planete Rock que eu pedi para comprar, foi por causa do Blue Eyes do Elton John, assim, eu devia ter uns sete anos de idade, aí eu achava Blue Eyes do Elton John incrível, e aí eu pedi para o meu pai comprar a trilha sonora. Esse foi o primeiro disco que eu ouvi, que foi o primeiro disco que eu pedi na vida para comprar. O disco que eu estou ouvindo agora, eu estou sempre produzindo alguma coisa, ou gravando alguma coisa, ou enfim, sempre envolvido com os discos, então eu acabo ouvindo muitos discos dos quais eu estou envolvido. E acabou de ser lançado agora, e eu ouvi muito por conta disso até a finalização, que é um disco do meu parceiro, o Clima, que lançou o primeiro disco dele, da carreira dele, solo. Ele sempre foi meu parceiro de canções em todos os meus discos, e ele lançou um disco que se chama Monumento ao Soldado Desconhecido, que é um disco do Clima, dá para encontrar na internet para baixar, e sou suspeito, mas eu acho um grande disco. E o disco que eu ouviria para sempre, e que eu ouço para sempre, é o Matita Perê, do Tom Jobim, que é um disco que nunca termina para mim, toda hora que eu vou ouvir de novo, tem coisas que eu não sabia, coisas que eu não tinha ouvido, coisas que eu ouço diferente, aquele famoso disco da Ilha Deserta, acho que o Matita Perê me acompanharia muito bem. Quero ver você, ô lerê, ô lará, você me pegar.